O Vitor Camejo é roteirista, comediante, um dos integrantes do Em Pé na Rede, grupo que ele divide com o Murilo Couto, o Rominho Braga e o Osmar Campbell, e hoje tá mandando muito bem no YouTube com o Jornal de Casa, um grande amigo que hoje senta pra bater um papo comigo. Curte aí! Camejo. Oh. Que maravilha! Que beleza! Muito requisitado! É mesmo? Juro? Caralho! Que surpresa! Eu até faço essa piada de vez em quando, e o cara fala, jura? Eu falo, não, é mentira. Mas nesse caso, não. Recebi pra caralho! Caralho! Juro mesmo! Que coisa boa! Caralho, cara! Fiquei orgulhoso de você! Tá vendo? Tá causando um furduce! É, então, achava que não... Isso aí é pra minha mãe ver, pra te pegar na cara. É verdade! Agora aqui deu certo, pra parar de me mandar e-mail com edital de concurso. Que manda até hoje! Manda mesmo! Pra caralho! Vira e mexe, ó, meu filho, tá abrindo um panelista da Polícia Federal aí, que é totalmente a minha cara, né? E aí, porque o meu irmão é, né? O meu irmão é do Ministério Público, né? Então, tipo assim... Ah, teu irmão é careta, é careta! Pra caralho! Meu irmão é muito, muito... Só que assim, a gente é muito amigo em ele. Mas ele, assim... É... Eu, quando eu quero zoar ele, por exemplo, eu chamo ele de Lineuzinho, né? Lineuzinho. Porque ele tá muito funcionário público mesmo, assim, cara. E ele gosta muito, ele gosta muito do trabalho dele. E ele é... Um funcionário público que gosta muito do seu trabalho. Ele ama, ele ama, ele ama. É tipo, ele foi... Ele ganhou o prêmio já de... De... Quando ele trabalhava, acho que era no Ministério Público do Trabalho. Mas o prêmio do funcionário público não é virar funcionário público, não? Não, mas ele ganhou o prêmio do, tipo assim... A repartição que mais despachou o processo de todos. Ele tem uma... Ele adora, cara. Eu não sabia que no serviço público tinha umas premiações. Tinha, tinha. Tem. Pra incentivar a galera e tal. Você vê que tem tanto funcionário público encostado que quando eles trabalham são premiados. É, é. Foi um prêmio. Eles vão ganhar um prêmio de caraca. Achamos um aqui, gente. Achamos um aqui. Mas não são todos, tá? Eu sei que tem funcionário público que trabalha. Trabalha, é. Deixa meu saco aqui. E é engraçado, porque foi um prêmio, tipo assim... Região Norte inteira. Tipo, a região Norte é muito grande, cara. Como é que pode? Já acharam o cara. Cara, esse aqui trabalhou de um jeito que não teve ninguém aqui nessa região. O cara gosta, Bruno. Ele ama, ele ama, ele ama. É muito engraçado. Mas aí sempre foi... Quantos anos tem teu irmão? 30. Tá, mas aí... E tu tá com quantos? 33. Tá. Então assim... É 31 ou 33. Mesma geração, mesma coisa. Como é que um vira comediante e o outro... Como é que foi a vida familiar? Como é que eram vocês moleques? Então, a gente era muito... A gente teve uma fase que a gente brigou muito, que era uma fase da fância ali. Eu não sei... Aí tem que ver com a minha terapeuta, porque a gente brigava desse jeito. Tá bom, ok. Aí depois, na adolescência, a gente começou a ficar muito amigo. Mas eu e ele somos completamente diferentes. Uma pessoa da outra, assim. É bizarro duas pessoas assim, cara. Aqui a gente não tem nada a ver. Tipo, a gente tem gostos parecidos, mas de personalidade é completamente diferente. Minha irmã é professora de yoga, idola. Sabe o que é? Idola, isso aí, isso aí, faz parto. Então assim, pensa. Olha quão desconectado é de mim. Yoga, eu sou um cara que me irrita com as coisas e tal. Quer dizer, não tem nenhum equilíbrio. Idola. É. Quer dizer, o meu grande problema foi um parto. Foi uma gravidez. Caramba, é mesmo? E ela vai trabalhar especificamente com isso. Imagina a tua irmã naquele dia vendo o programa fazendo. Não, Rafael, não é assim que funciona o corpo humano. O corpo humano não funciona assim. Você não entende o processo do amor da mãe, do filho. Mas aí, moleque, você já era meio engraçado? Tanto é que é uma das coisas que até meio que me ofende um pouco quando as pessoas lá das antigas, principalmente na minha escola, quando chega a notícia, ah, o Caminho já comeu adiante, a resposta é, o camejo? É tipo, o camejo? O último. É, era tipo assim, cara, era bizarro. Eu tenho uns amigos meus, eu tenho dois amigos do colégio, o Alex e o Amaury. E os dois eram claramente os mais engraçados da turma, assim, sabe? Eram os caras que faziam tipo um stand-up mesmo no intervalo. Eles iam pra frente da turma e ficavam zoando, fazendo graça. E eu nunca cheguei nem perto disso, assim. E acabou que eu virei, os dois são advogados hoje, e eu virei comediante. Caralho, mas você lembra dos caras fazendo... Lembro muito. Você lembra, te atraía já naquela época ver alguém fazendo os outros rir? Mais ou menos, porque como lá em casa, você vê, minha mãe, como eu falei, ela manda edital de concurso pra mim até hoje. Então, eu sempre fui muito pressionado pra tirar nota boa, pra estudar. Então, a minha cabeça é, eu não vou prestar atenção, porque se eu tirar um 8 aqui, eu vou tomar um pau em casa. Então, eu preciso... E é assim, tipo, tanto é que eu nunca fiquei de recuperação na minha vida. Eu passei direto em todos os anos. Jura mesmo? Jura mesmo, por Deus. Porque se eu tirasse nota baixa, nossa, minha vida é um inferno. E era uma merda, porque meu pai, ele teve uma época que ele trabalhava e fazia faculdade ao mesmo tempo. Ele trabalhava numa oficina, sempre trabalhou com oficina, sempre foi mecânico, teve uma hora que ele falou, vou fazer administração. E entrou na faculdade enquanto ele trabalhava de manhã e de tarde, chegava em casa, comia e faculdade. E ele só passava direto. E aí, quando ele chegava pra mim e falava assim, eu trabalho dois turnos e passo direto. Nossa, minha vida era uma merda. Jogava muito na tua cara. Era muito, muito. E nada de videogame, eu estudando, assim, era um negócio horrível. E aí, isso me impressionava muito, na época. Então, na época, eu fiquei meio doido, assim, mesmo porque eu ficava pressionado um pouco mais do que era o... Era o bastante, assim, era o que precisava. Mas aí, na faculdade, foi quando teve o grande estalo da comédia pra mim, assim. Porque eu sempre gostei muito de comédia, mas como espectador. E eu... Eu tenho muitos terabytes de televisão armazenados na minha cabeça. Porque eu sempre via muita TV. Então, aqueles filmes de sessão da tarde que passavam. Máquina Quase Mortífera, sabe? Papai saiu em viagem de negócios. Não, e era sempre aqueles de comédia do Charlie Sheen. Ah, os de comédia. Máquina Quase Mortífera. 48 horas. É, Corra que a Polícia Vem Aí. Cara, tudo na minha cabeça. Assisti Corra que a Polícia Vem Essa Semana com o meu filho. O que ele achou? Tem piada muito adulta. Tem, tem. Não é adulta de pornográfico. Que ele não alcança ainda, né? Tem sutilezas ali. Tem sutilezas na fala que você fala, ah, não vai entender. Aí no meio eu falei, ah, filho. E aí ele diz, ah, mas eu tô gostando. Mas eu vi que tipo, não tava. Promete um Loucademia de Polícia, cara. O primeiro é maravilhoso. É muita piada boa. Cara, e a gente tentou assistir... Só do cara imitando os barulhos ele já vai ficar doido. Isso. Loucademia de Polícia é uma boa. Sabe o que a gente assistiu? Ele gostou de máscara. Máscara ele curtiu. Mas ele não gostou de um mentiroso do Jim Carrey. E eu também não, sabia? É. Eu assisti essa semana e é muito... É, mas não é o meu favorito do Jim Carrey, não. É, não gostei. Peço de máscara e esse Ventura. É, é. Esse Ventura aí. Máscara é do caralho, cara. Esse Ventura é legal. Esse Ventura na África, que ele sai do cu do rinoceronte, assim. Aquilo ali na minha cabeça. Mas aí vendo esses filmes é que você teve um clique. Então, eu comecei, eu sempre gostei muito e eu... Tipo assim, sei lá, cara. Acho que depois essa parada ativou na minha cabeça pra chegar nos caminhos das piadas, entende? Porque eu sempre vi muita coisa. E aí quando chegou na faculdade, que começou o movimento do stand-up contigo, com os meninos, a galera, né? Que formou o Clube da Comédia e tal. E começou a chegar lá em Belém os ventos, assim. Olha, tem uma galera que tá chegando pra fazer. E aí a gente começou a se interessar por isso e abriu um clube de comédia em Belém. Que era o Clube da Piada. Só que era assim, não era o stand-up. Era um comediante, o Serginho, que era um comediante local. Puta, eu sei disso. Pronto. Eu lembro disso. E aí ele abriu aquele barzinho. Inclusive, ele falou contigo no teu show em Belém. Lá. O Rominho também. E o Murilo também. Nesse dia. O show em Belém, no Hangar, eu acho. Eu me lembro disso. Um milhão de anos atrás. Claro que eu me lembro disso. No Hangar. No fundo do Hangar tinha um teatro. Era. E aí era um teatro legal, um teatro bonito e tal. Era um auditóriozão imenso. Isso! Era no Hangar. E aí... Tinha uma menina produtora lá. Ah, eu já não sei. Que me ajudou, que era amiga do Murilo. A Marina, com certeza. Marina. Se a Marina sei. Bem, bem bonita ela. Ela é essa? Com certeza é. Então tá. Porque em Belém do Pará, acaba ficando meio tipo, é bonita? Então é a Marina, com certeza. Não, cara. A Belém tem muita mulher. Eu tô ligado. Mas assim... A Belém tem grandes misturas. O povo é muito bonito, cara. Com certeza. Eu não sei o que deu de errado comigo aqui, cara. Mas é isso. E aí, nessa época, esse cara tinha esse bar. E era muito doido. Porque ele fazia um negócio. Como não tinha material humano ali pra fazer comédia, ele fazia um negócio que eu nunca vi mais ninguém fazer. E que era do caralho. Era assim, era um botequinho. Porque pelos dimensões, assim, máximo 100 pessoas que eu vi. Então assim, ficava um microfone. O microfone ficava aberto, pedestal. E quem fosse no palco contasse uma piada, podia ser boa ou ser ruim, ganhava uma cerveja de graça. Ah, tipo um karaokê do humor. Era, era de piada. E aí ele ficava meio que fazendo umas cerimônias ali, contando piadão, mesmo animando a galera pra galera subir no palco. A galera curtia piadão, tipo português. É, piadão, qualquer coisa. E a onda era a seguinte, o cara levava o clima da noite pra um negócio, não importa se for uma merda. O que premia é a coragem de você subir. E não tem julgamento. Vai ser uma merda, se não for uma merda, a gente dá risada. Caralho que total. É isso. E, cara, rolava. A galera, tipo assim, duas da manhã, tava todo mundo achando todas as piadas do caralho, entendeu? Tava todo mundo. E aí tava indo. E aí, o... A galera zoa muito na internet, porque eu falo muito e aí pra ligar as coisas. Pode falar e aí, nem notei. É, e aí, ó. Mas a gente tava lá, agora vai ficar me policiando. E aí, eu fico muito nervoso. Isso aí acabou comigo, cara. Tava no podcast do Humberto Rosso. E... Para de pensar nisso, cara. Todos os comentários é caralho que é mesmo. E aí, é só e aí. E eu tava... Meu Deus, eu não acredito que eu falo tanto assim. O cara veio com a missão de não falar e aí. E aí, eu já falei miseravelmente no início da conversa. E aí... Ah, que merda. E, bom. O Osmar trabalhava comigo num escritório de advocacia. E falou, ó, abriu esse lugar, vamos lá. E a gente começou a chegar lá pra fazer... E pra zoar, pra aí... Fazer piada. É, e aí... Quando a gente chegou lá, o Murilo... Tava lá. Fazendo show já. Tá. Ele tinha começado, tipo assim, duas semanas. Aham. A história do Murilo é muito interessante. É, era. O Murilo... O Murilo, a primeira vez que ele fez esse stand-up... Você sabe que foi uma promoção na internet minha, né? Sei, sei, sei. Eu sei porque a segunda edição, eu mandei vídeo. Ah, é? A primeira vez que ele me mandou um vídeo... E ele realmente era um menino muito engraçado. Muito engraçado. Cara, o Murilo era famoso na cidade por ser um cara meio doido engraçado. Ele era doido. É mais do que engraçado. Ele era meio maluco. Maluco, exatamente. E eu me lembro que na... Eu fiz lá uma seleção de pessoas. E aí fui tirando. E aí as pessoas foram votando. E aí eu fui eliminando os que eu gostava, os que eu não gostava. E no final ficou uma final entre o... Sabe disso? Não. Murilo Couto e o Nando Viana. Ah, é verdade. É. Caralho, Rafinha, tu tem um olho bom pra comediante, bicho. Cara, vários caras surgiram ali, ó. Ah, Murilo Couto, Nando Viana, Melmacher. Foram as primeiras vezes que fizeram ali. João Valho. Tem uma turma que fez pela primeira vez ali. Que virou profissional depois. Virou profissional. E eram bons, já eram bons. O Murilo, ele não tinha texto nenhum. Mas ele era um cara engraçado. Mas ele é isso, cara. Ele não empena a rede, a gente fica desesperado às vezes. E ele fez uma piada muito boa que eu não vou me esquecer. Porque eu fiquei nessa decisão. Eu acho que até no oito minutos com ele a gente falou sobre isso. Eu fiquei numa decisão. Eu não sabia se eu chamava ele ou o Nando Viana. Porque eu pensava, porra, a passagem do Nando Viana custa 60 reais, né? Pra Belém, pra São Paulo. Tem que valer o investimento aí. Um dava tipo 150 reais, o outro dava 650. E eu falei pra minha mulher, e aí? O que que eu chamo? Se tivesse alguém de Santiago no Chile, valia até mais a pena trazer. Valia, valia, com certeza. Aí eu fiquei nessa dúvida e eu falei, o Nando, o menino de Porto Alegre, ele é muito bom. E ela falou, mas quem te fez rir? Falei, pá, foi um moleque de Belém. Foi um moleque de Belém. Ele fez uma piada muito boa que era o seguinte. O logotipo do Teleton. Sabe, ele já fez essa piada pra você? Essa piada era de fazer no show nosso. Ele fazia? Pô, foi a piada que me fez rir, cara. Foi a primeira vez que ele mandou um negócio que falava, no logotipo do Teleton tem duas perninhas se mexendo. Ele falou, pô, mas tá mexendo as perninhas, levanta essa cadeira de roda e vai brincar, moleque, filho da puta. Eu ria e eu falei, puta, fodeu. E ele, porra, virou... Foi tudo, cara, obviamente, nada a ver comigo. Ele ia uma hora ou outra, ele ia se encontrar. Mas, assim, ele era uma... Ele pra vocês acabou sendo que uma referência ali, ou não? Não, demais, assim, até hoje. Porque eu acho o Murilo o melhor do Brasil. Eu acho, particularmente. Porque ele é muito completo, ele faz música, ele é engraçado pra caralho, ele atua muito bem. Então ele consegue... E, às vezes, o Em Pé na Rede é legal, porque o Em Pé na Rede a gente se puxa muito. Então, às vezes um acomoda um pouco, chega um outro com um texto novo e já dá uma... Eita, cara, ele não tem nada. Mas antes da gente entrar no Em Pé na Rede, me fala lá. E aí, o cara tava fazendo show lá. Show lá. Murilo o ponto fazendo show lá, é isso. E aí, só que assim, fazia cinco, sete minutos e voltava, porque não tinha muito texto também. Era meio nessa. Mas ia bem? Ia bem? Ia bem, cara. Ele sempre foi muito engraçado. E aí, já tinha esse... Já tinha a fama... Ó, o cara que participou do concurso do Rafinha aí, ó. Esse moleque aí, ó. Já tinha um negócio. Que ganhou. Que ganhou, exatamente. Abriu pro Rafinha aqui, quando o Rafinha veio. Tava assim. Nisso, a gente começou a combinar de fazer... Voltar na outra semana e já se meter a fazer umas piadas também. Entende? Ali de brincadeira. Tá. Podia subir mesmo, né? Podia subir mesmo. É. Eu não queria. Eu meio que... Vai, vai, Camilha. Vai. Porque na época eu tava fazendo direito. E eu tava muito nessa pegada do... Não, eu sou um advogado. Não, mas eu vou fazer isso. E aí, quando eu tava lá, eu já tava estagiando, trabalhando. Me jogaram no palco e eu contei duas piadas que eu nem lembro mais qual que era. Mas a galera riu pra caramba. E eu só tinha aquilo. Aquelas duas piadas que era piadão de salão mesmo. A galera riu. E o Murilo ficou no meu pé. Cara, tem que voltar. Volta. Foi bom. Volta semana que vem. Foi legal. O que que eram as piadas? O que que eram? Nem lembro. Eu sei que uma era uma piada... Sobre o que que era? Vamos dizer... Uma era uma piada sobre... Uma vez que eu tinha vindo aqui em São Paulo e eu briguei com um chinês na 25 porque eu não sabia que existiam chineses na 25. E nem que alguns não falavam português. E eu tive uma treta real com um deles porque eu queria um MP3 player. E eu perguntava quanto é e eles só respondiam um diga. E eu ficava naquela. Meu Deus do céu, como eu não consigo? E ele fica... E um diga. E era meio isso. E a galera ria dessa história. E aí outra foi uma piada de português. Tá. Uma piada de gaúcho. Uma coisa assim. E aí um clichê desses assim. Ok. E aí... O... Olha que o inferno do... E aí eu... Você tá pensando muito nesse aí. Tô pensando nisso. Eu tô preso. Eu vou sonhar com isso. Eu nem notei, velho. Deixa esse aí. O nome do meu podcast vai ser e aí. Vai ter um e aí. Deixa o e aí. Você tava fazendo... Foi lá, subiu e aí o Murilo te enchendo o saco pra ir e voltar. É, volta semana que vem. E o dono também do bar. Ele falou, cara, foi bom. Volta semana que vem que eu te pago. Pago? Outra semana que vem ele pagou 25 reais pra gente. Pra cada um pra fazer os cinquinha em minuto. Porra! Nessa, já tava meu embrionzinho do Empenar Rede formando. Porque nesse show, quando teve nós três juntos, o moleque levantou a mão e falou assim. Posso fazer? É o Rominho. E aí o Rominho entrou com as piadas que ele não tinha o dedo. Porque o Rominho não tem esse dedo aqui. E aí arrepentou, cara. Pô, um cara sem dedo. Naquela época, 2008, era tipo assim. Meu Deus, a comédia chegou no seu ápice aqui. A noção que a gente tinha era isso. Cara, não é nada vai ser mais engraçado que um cara sem dedo fazendo piada sem vila aqui dentro. E, cara, naquela mesma noite a gente montou o Empenar Rede. E desde então a gente nunca mais... Que era você, Murilo. Eu, Murilo, Osmar, o Rominho. E depois o Davi tava. O Davi saiu do grupo logo depois. Quer dizer, anos depois, mas saiu. E aí a gente tava nessa brincadeira toda. E os quatro a gente tá juntos até hoje, assim, cara. A gente sempre se fala. Porque nós somos muito amigos também. Além de... Então, até que, galera, eu fico com um pouco de... Fico um pouco surpreso com os comediantes. Porque comediantes, quando se encontra, só falam de comédia. E a gente acha isso um saco. A gente não fala de comédia quando a gente tá junto. A gente fala de qualquer coisa. A gente fala do Bolsonaro, fala do FIFA, joga FIFA, fala de futebol... Mas a galera só fala de comédia, não sabe quem. Ai, cara, tem muito disso, cara. É mesmo. Comediante se junta... Porque comediante, em regra, gosta muito de fazer comédia, né? Então, e a gente tem uma geração... Acho que a geração que veio depois de vocês, eu acho que ela é meio workaholic, assim, sabe? A galera dos quatro amigos Ventura é muito viciada em trabalho. Eles são muito focados. Então, eles têm muito isso. Também só essa cobrança deles de ter que lançar vídeo toda semana. É, cara. Eles cobram demais, assim. Eles são muito focados no trabalho. Então, eles têm esse aparador workaholic, assim, que a Mena Rede não tem. A gente prefere falar de jogar FIFA, sabe? De futebol, de... Que inevitavelmente acaba, de repente, virando alguma coisa no palco. É, que seja. A obrigação não é essa, mas que pode até acontecer, né? É, até acontece. Então, eu acho que até o comentando histórias e o fazendo amizade acabaram dando certo pra gente porque a gente tem essa química da amizade além da comédia, entende? Porque a gente já tá com tanta química de ficar conversando com o outro que a gente já sabe o que o outro vai fazer. A gente já sabe como é que vai levantar pro cara bater ali. Então, a gente já sabe... Da onde que surgiu a ideia de fazer o quadro das histórias, assim, porque... Cara, foi assim. É uma puta de uma... É do caralho, porque tira do colo de vocês a obrigatoriedade de ter que ficar criando conteúdo. Você pega o conteúdo do cara e reem pacota. E que, às vezes, nem ele sozinho não seria um conteúdo, aquela história sozinha. Tem umas histórias que, por exemplo, a do Santiago e a do Filipe Siani, por exemplo, jornalista, é muito assim, eu fui do ponto A pro ponto B. A do Siani ainda tem muita coisa engraçada, mas a do Santiago é assim, fui do ponto A pro ponto B, não aconteceu nada. E a gente vai metendo coisa na história do cara. Tá. E aí vai rendendo. Isso. Então, tem muito isso. Então, virou um negócio. E com o Impa na Rede, a gente já tem 13 anos junto. Então, nesses 13 anos é casamento, cara. Teve períodos que a gente se afastou. Teve períodos que a gente... A amizade deu uma balançada também, porque a gente... Teve uma época que eu e o Osmar, a gente trabalhava junto, morava junto. Então, ficava meio no saco. Então, a gente se afastou e depois a gente voltou. Nessas idas e vindas, a gente tava com... Foi um período que o Impa na Rede tava quase desistindo. Porque a gente tinha muito show merda. O Murilo já tava anos luz de qualquer um de nós. A gente tava voando já na televisão e a gente remanda ali, ó. E era um show merda pra 10 pessoas, 15 pessoas. E assim, caralho. E a gente se sentia mal, porque a gente se sentia atrapalhando o Murilo. Falei, caralho, o Murilo é um artista, uma estrela já. E ele vem aqui pra... Em nome do amor... Em nome da amizade, do amor. Em nome do amor, passar essa vergonha com a gente aqui, fazendo show pra 10 pessoas. E a gente se sentia mal. E aí, teve o Clube do Minhoca com o Patrick. O Patrick precisava de gente pra fazer. E perguntou se a gente queria ocupar uma data. Vocês fizeram o Comidians também. Foi bem no Comidians? No Comidians foi bem. No Comidians foi bem. E era uma coisa completamente... A parte do que a gente faz. Era sketch, né? Era uma coisa completamente diferente. E foi um dos... Foi um dos momentos mais legais. Porque foi uma das ideias, acho que, mais ousadas que a gente já teve. Porque o nome da peça era Aerie Johnson pra ver esse lota. E o que dava de idoso que ia ver o Aerie Johnson na plateia. Era uma coisa... Jura? O que, cara? Não sei como é que não chegou a reclamação pra vocês, assim. Acho que os velhos meninos gostavam de vocês, no fundo. Então, acontecia muito isso. E do tipo assim, a gente tinha... O nome do show era Aerie Johnson pra ver esse lota. Porque era um monte de sketch e não tinha nada. E é engraçado, porque... O primeiro de todos foi no picadeiro. Que era uma casa... É engraçado você usar especificamente Aerie Johnson. Porque talvez nem o Aerie Johnson lotasse. Então, é um cara no meio. Não é tipo... Danilo, gente... O Fábio Porchat... O Fábio Porchat... O Fábio Porchat não, não, não. Aerie Johnson pra ver esse lota. E aí, era engraçado, porque... O primeiro... Acho que você levantaria... Eu acho que as pessoas desconfiariam se você fizesse Marcelo Adnet pra ver esse lota. É, então... A gente fez essa peça a convite do Edu. Ele deu esse espaço pra gente na agenda e falou... Façam o que vocês quiserem. A gente apareceu com essa peça. No primeiro dia da estreia, o Aerie Johnson apareceu pra ver. Porque, cara... Ele queria ver o que a gente tava fazendo com o nome dele ali, entendeu? Ai, que maravilhoso. Na estreia, né? Na estreia, cara. Tipo assim, meu Deus, Aerie Johnson tá aí, cara. E aí, a gente já pensou nos negócios, tipo assim... Só que a peça do Aerie Johnson meio que só tinha o nome. Era uma piada realmente falando de que a gente não era porra nenhuma e a gente precisava do nome de uma pessoa realmente famosa. Vocês não falavam sobre o Aerie Johnson na peça? Nenhum momento. Nem tinha nada. E era assim... A piada era só o título. Era só a gente dizer que a gente era uns merda e precisava de um grande nome pra gente poder botar a gente. Porque senão... Ninguém ia ver o nosso trabalho se não tivesse o seu marido, entendeu? Só que aí, na época, a gente... Quando o Aerie Johnson foi lá, a gente já começou a inventar uns negócios meio na hora. Pô, agora tem que ter um negócio da Aerie Johnson, porra. Ele tá aqui pra prestigiar a gente. A gente tem que fazer um negócio. E a gente veio com um musical no final. A gente botou uma música e a gente tinha umas roupas meio de... Uma roupa meio teatro de revista, cartolas e não sei o do que. E a gente fez uma coreografia meio ali às pressas. E no final, cada um pegava uma tinta e fazia um sinal da Aerie Johnson. Que merda. Cara, era muito engraçado. A gente falou que isso aqui é demais fazer isso. E no final, todo mundo pegava o dedo, melava e fazia assim. Ah, meu Deus. E vira aí o gato, sim. Era que todos nós nos transformando em Aerie Johnson. E o Aerie Johnson veio falar com vocês... Adorou, velho. Ele adorou, se divertiu pra caramba. Ele falou, faz o que vocês quiserem. Bota meu nome nessa porra. Pode botar minha cara em qualquer lugar. Faz essa porra, porra, cheia do caralho. Pode fazer, não sei o que. Porque ele adorou, cara, adorou. E aí a gente ficou mais dois anos em cartaz. Só que chegou num ponto... O Aerie Johnson é legal, então? Cara, com a gente ele foi super maneiro. Super maneiro. Não sei, não tem nenhuma notícia de que ele não é legal. Mas eu... Cara, o cara aqui, porra, a onda dele é jogar o futebol dele na praia. Porra, esse cara tem que ser muito maneiro. O Aerie Johnson é o Romário possível. É, cara. Ele tá ali, ele adora, velho. E aí, ele foi muito legal com a gente, cara. E nesse dia, então, ele liberou. Ficou mais dois anos em cartaz. A gente foi pro Comedians. Só que chegou num ponto... Porque a gente teve que criar um número na abertura pra explicar que o Aerie Johnson não ia... De tanta gente que ia pra ver o Aerie Johnson. O quê? Meu Deus, o Aerie Johnson tá no Comedians. Ele chegava, cara. Era assim, a média de idade da nossa plateia naquele show era assim, 55 mais, entendeu? Porque era uma galera que tá... Meu Deus, o Aerie Johnson está aqui. Ah, meu Deus. Então, começava... Aí entrava ou o Murilo ou o Osmar, meio de mestre de cerimônia. Pra explicar que o Aerie Johnson não pôde vir. Gente, é o seguinte, o Aerie Johnson... Quem veio pra ver o Aerie Johnson? Aí sempre tinha umas mãos assim pra levantar. Tinha, só se levantava. Tinha, todas as vezes. Todas as vezes levantavam a mão. E a galera... Então, ele não vem, tá? Aí o clima... Galera, como assim não vem? Como assim? Era um negócio assim. Não, tem que... O nome é Aerie Johnson pra ver se lota, gente. Essa piada, tinha que explicar a piada. Então, quem quiser levantar e pegar o dinheiro de volta, a hora é agora, tá? Depois a gente não vai devolver o dinheiro, beleza? Ok? Nunca ninguém levantava. Cara, nunca. Levantaram não, mas assim, as vezes, viam a peça inteira e pediam o dinheiro de volta no final. Ah, final. Aí a galera falou, não, porra. Não, não, não. Não explicou, deu a chance, falou que não tinha nada a ver. E aí, tipo, sempre tinha um esperto. É. Mas nesse momento que vocês estavam aí, já não tinha mais vergonha de estar com o Murilo junto. Já era tipo um show. Não, aí já tava rolando. Já era um show. Só que quando a gente saiu do comit, a gente deu outra baixada. A gente falou, porra, voltamos pra merda que tava antes. O stand-up não tava rolando. E aí, quando veio o Minhoca, a gente foi meio no modo foda-se. Vamos fazer qualquer porra. E eu descobri... O clube do Minhoca, pra quem não sabe, é o clube de comédia que tem em São Paulo. O clube de comédia do Patrick. Que sobreviveu à pandemia, inclusive. Sobreviveu à pandemia. E aí, a gente tava lá, o Patrick deu esse slot pra gente do dia da terça, que era uma data que o Murilo podia, porque ele não tinha gravação na terça-feira. Então, a gente falou assim, vamos fazer uma coisa aqui nesse show, que já é pouca gente, cabem no máximo 70 pessoas. O Minhoca, ele é projetado pra ter pouca gente. 70 pessoas é um show. Maravilhoso. Maravilhoso. E aí, a gente tava lá, vamos fazer o show que a gente consiga pensar em coisas. E gravar, e criar coisas, e não sei do quê. Como a gente tava fazendo nessa época, 10 anos de grupo, a gente tem muita história de cagadas que aconteceram na nossa vida da gente junto. Muita coisa, cara. Assim, das coisas mais simples, as mais absurdas. Então, a nossa ideia era contar histórias que aconteceram com a gente durante esses 10 anos. Mas tem limite, né? Contou as histórias. E aí, eu acho que foi o Murilo. E se a gente chamar pessoas de fora pra contar e a gente comentar? Ah, porra, do caralho, pode ser. Vamos tentar. A gente faz um dia e vê. E aí, logo depois, a gente gravou nesse dia o Eu. E aí, contou uma dessas histórias nossas. Que foi o dia que eu atropelei um ciclista enquanto tava todo mundo no carro. Como é que é? O dia que eu atropelei um ciclista. Eu, cara, aí a gente, moleque, eu com 18 anos, tinha acabado de tirar a carteira de motorista. Você atropeou. Medão de dirigir, assim, ó. Aí tava eu, o Murilo. Eu, o Osmar do meu lado, e o Murilo atrás. E eu, assim, com medão, não sabia cabaço de tudo, assim, ó. Não sabia. E aí, eu tava aqui e fui mexer no... Não lembro se foi no rádio ou no acondicionado. E aí, eu fiz assim, ó. Só que quando eu baixei pra ver, eu fiz assim, ó. E pegou o ciclista que tava tranquilo. Aí, o carro foi assim, ó. E aí, o Osmar, que é um imbecil, só virou e falou assim... Ó o cara aí, ó. Falei, o quê? Eu, o quê? Eu levantei. Puta alerta. Aí, eu tirei assim. Só que eu tirei a tempo. Só que o retrovisor bateu bem aqui, ó. Na beirola, cara. E aí, o cara... É, cara. E o cara tava na bike... Sabe quando tu tá na bicicleta, que tu já tá assim, ó. Sabe? Remando assim na bike. Subidinha, não é subidinha. É, subidinha. E aí, eu passei, cara. E dei com o retrovisor aqui, ó. Aí, a mão do cara foi assim, ó. Flau! E o cara voou, velho. O cara voou assim, ó. Ó, meu Deus. I believe I can fly. E aí, caralho, meu Deus. Bateu no cara, meu Deus do céu. Puta merda. O cara caiu na rua. Na rua. A gente, meu Deus do céu. Meu Deus, socorro, não sei o quê. E eu nervosíssimo. Mas também, meu Deus. E aí, a gente dobrou o quarteirão assim, paramos o carro aqui. Porque eu já tava assim, ó. Vamos lá, não sei o quê. Aí, a gente saiu do carro. Meu Deus do céu. Chegamos. O cara realmente não tinha se machucado muito. Assim, tinha só ralado o cotovelo, etc. Culpa tua, total. Porra pra caralho, minha. E aí, a gente chegou. Meu Deus, vamos lá, ajuda, não sei o quê. Aí, tu vê, cara. A gente fez muito certo. Porque quando a gente chegou, já tava uma multidão ali pra ajudar o cara. Tá. E a gente chegou e ajudando. Um cara virou pra mim e falou assim, tu viu? Filha da puta bateram o cara e nem vieram ajudar. Ah, porque você virou, saiu do plano. Saiu do plano. Eu falei, porra, foram as piores testemunhas que o Brasil já viu, assim. Falei, caralho, eu sou o cara. Mas você não falou isso, né? Falei, falei. Não, fui eu, cara. Fui eu, tô aqui pra ajudar o cara, não sei o quê. Eu era criança, cara. Desnecessário, desnecessário. Mas aí, eu falei, não, gente, tô aqui, tá tudo bem, não sei o quê. Aí, peguei o cara. Botamos a bike dele no meu carro. A gente pegou e levamos o cara em casa. E aí, a gente tava com um dinheirinho lá. A gente deu um dinheiro pro cara comprar remédio e tal. Ficou tudo bem. A gente prestou socorro, ficou tudo bem. E é engraçado, só que assim, eu com 18 pra 19 anos, sei lá, não, não, 20, vai. Só que assim, cabaço de tudo. E eu voltando pra casa, com nervosismo, mas assim, ó. Climão de merda. Daqui a pouco, o Murilo atrás. Dá uma gargalhada. Quando eu olho pelo retrovisor, o Murilo tava se dobrando, assim, ó. No sofá, assim, indo atrás no banco. E eu falei, caralho, Murilo. Porra, por que que tu tá rindo, cara? Porra, não vê o que a gente passou aqui, cara. Mão nervoso, por que que tu tá rindo? Ele falou, porra, bicho, foi mal, cara. Foi mal, mas é que eu vi tudo. E ele voando foi muito engraçado. Aí, eu falei, caralho, cara. Você gravou esse vídeo com essa história? Essa foi a primeira história que a gente contou. E minha pergunta é, esse cara apareceu? Não. Não apareceu. Nunca vi. Geralmente, quando eu faço essas merdas, os caras aparecem, mandam e-mail. Não apareceu. E aí, foi essa a primeira história. Ou eu sofri um acidente uma vez. Eu sofri um acidente, não. Eu fiz uma cagada também. Lá no Ipiranga, perto do Museu do Ipiranga, eu peguei, sabe assim, Avenida Grande, tinha uma moto, tinha um carro, um carro vindo aqui. E eu aqui. Da minha cabeça, eu quis pegar aqui. E esse cara é reto aqui, nós dois. E ele mais atrás. Quando eu virei aqui a minha blazer, veio o carro do cara, irmão. bateu muito. Só que eu tinha uma blazer. Blazer é o Rafinha Bastos em forma de carro. Um negócio de dois metros de altura. É o Transformer que só deitou. Ele não... Não virou nada. Não, ainda é o robô. O cara bateu. E aí, o cara desce pro carro. Ai, minha perna. E aí, é foda, né? Porque aí, eu desci do carro pra dar uma ajuda. Só que eu sou um cara conhecido. E ele, porra, ai, Rafinha Bastos. Sou muito seu fã. Eu adoro seu trabalho. Você quer cena demais, cara. Ai, minha perna. Eu gostava muito da liga. E aí, eu falei. Não, velho. Fica tranquilo aí. Tu quer uma foto? Eu vou chamar. Eu vou chamar o... O cara resolve com uma foto. Vamos bater uma foto, então. A gente já respiga por isso. Aí, o cara sentou numa mureta. Fala, não, tá tudo bem. Não quebrou nada. Foi só uma batida mesmo. Tá tudo certo. Ah, meu pai tá vindo aí. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Pode ir, pode ir. Eu falei, não. Como assim, cara? Posso ir? Que é isso? Você bateu o carro. Não, cara. Sou muito seu fã. Agora é sábado de noite. Deve ter show. Eu falei. É, eu tava indo pro show mesmo em São Caetano. Eu tava indo, né? E tô meio em cima do horário. Não, imagina. Vai. É, cara. A fama tem uns efeitos assim esquisitos. Eu fui. Deixei o cara na mureta. Com o carro batido. Falei. Toma meu contato. E o mais engraçado é que, por insistência dele, né? Ele que... Eu falei. Não, eu... Imagina, cara. Eu fico aí. Aí ele, não. Você tem show. E eu falei. Realmente, eu tenho show. É verdade. Isso é verdade. Isso é uma asquete tão boa, cara. Isso é uma asquete maravilhosa. E o cara acabou me liberando. E eu fui. Aí depois eu paguei todos os custos. Liguei pro cara quatro, cinco vezes pra ver se ele tava bem. Mas fui pro meu show. São Caetano. Se você pôs no meu show, São Caetano, sabe que eu atropelei uma pessoa. A fama é um negócio que, assim... Fama ajuda, fama ajuda. Fama ajuda. Às vezes a gente passa uns negócios que a gente tem a impressão que se a gente encontrasse o boi vivo, o boi ia virar e falou. Não, tira uma picaninha aqui, cara. Porra, tira uma picaninha aqui. Tá fome. Vamos fazer uma coisinha aqui. Vamos fazer um rasquinho mesmo. Tem muita gente que te reconhece? Cara, hoje em dia, por causa do Jornal de Casa, tá aumentando. Hoje eu estou começando a sentir... E por causa de limper na rede também. Já tá começando a rolar. E aí eu percebi agora na pandemia que eu ia ser um péssimo super-herói. Porque de máscara, de vez em quando as pessoas reconhecem. E, tipo, tava na... Só que eu estou nesse limbo. Não sei se você chegou a passar por isso. Que é, você não é necessariamente famoso, mas tem uma galera que já conhece. Gente, é invitível. Muito tempo assim. Então tem esse limbo que tu não sabe direito o que que é. É. Então, tipo, tu tá na rua e alguém acena, tu fica assim, Ei, eu estou sendo o cuzão de não acenar de volta, ou estou sendo arrogante... Isso. ...se acenar e não for comigo. Já aconteceu isso? A menina ficou me olhando, me olhando, uma balada uma vez, me olhando, me olhando, me olhando. Aí eu falei... Aí eu cheguei e falei, Tudo bom? Com a mais absoluta certeza de que ela me reconheceu. Estufado igual um pombão aqui já. Aí ela olhou pra mim e falou assim, Serginho do BBB4, né? Eu falei, o quê? É o Serginho. Eu falei, não sou, não sou. Vai sair. Não é Serginho. Tem uma vez também que eu tava naquele bar ali, o filial, eu não vou esquecer. Ah, essa foi constrangedora. Constrangedora. Porque tem uma coisa que é o seguinte, depois de um tempo... Não sei se você já aconteceu contigo, mas vai começar a acontecer logo. Que é o seguinte, os caras vêm bater foto escondida. Ah, que medo. Que é o seguinte, o cara tá com o celular aqui assim, Ah, fulano. E aí, apontando pra você a câmera aqui, entendeu? Não, aqui tá tudo... Eu noto. Pra mandar no Zap, né? Pra mandar no grupo do Zap. Noto que o cara tá batendo foto de mim. Um dia eu tava ali no filial sentado e aí tinha um cara do lado de cá, tipo assim, eu tava sentado aqui e tinha uma mesa e o cara de lá apontado o celular pra mim pra tirar uma foto. E aquilo foi me irritando. Não sei por que naquele dia eu não tava num dia bom. Porque eu não tenho problema nenhum. Se você vem tirar a foto comigo, tira a foto comigo. Não fica escondido. É sacanagem, né? Sabe? Que flagra é esse? O Sérgio Moro tá aqui presente. Porra, tira a foto. Vem cá, tira, me abraço e tal. E aí o cara ficou nessa, nessa, nessa. E assim, a mesa aqui... Abinho, vem Abinho. O General Helena aí. Cara, nessa ponta da mesa e eu aqui assim... E aí eu levantei e falei... Brother, quer tirar foto? E aí quando eu olho pra baixo tem um casal que tá assim abraçado. Me dá que eu bato. Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Porra, quer tirar foto? É aqui, cara. Aí eu peguei o celular dele e falei... Passa aqui e põe. E agora... Quer que eu bato? Quer que eu bato? Não, bate. Ele bato. Que isso, cara? Se precisar, atua aí. Regra dos terços, cara. Pega a regra dos terços aqui, cara. É só levantar aqui, ó. E pega e tira a câmera. Nossa, muito, muito ridículo. Não dá, cara. Mas então tá rolando. A galera tá de... O jornal de casa. O jornal de casa dela. Não, o jornal tá sendo legal, cara. O jornal tá sendo muito bacana. E eu tô gostando porque era um negócio que eu sempre quis fazer, mas eu achava que no stand-up não rolaria. Talvez por pura burrice minha eu pensar isso. Pra quem não sabe o que é o jornal de casa, o que que é? Defina. O jornal de casa é um projeto que nasceu do puro desespero do início da pandemia, do confinamento, quando acabaram os shows, acabaram tudo. E como eu sou um cara... Eu sou um cara muito pessimista. Eu sou muito pessimista. Eu sempre penso no pior de tudo. Minha cabeça em todos os cenários vai sempre pro mais horroroso. Eu sou hipocondríaco, então eu tenho um problema com doença verdadeira, assim. Eu vendi o meu Apple Watch que eu tinha porque eu ficava monitorando meus batimentos constantemente. Jura, jura. Juro pra ti, cara. Eu ficava assim, olhando já... Te achar que vai morrer? É, eu tenho umas paranoias, assim. Às vezes eu já bati na beneficente pra fazer eletro do nada, assim. Jura mesmo? Opa, muito. E já eu tenho esse negócio real. Agora toma cuidado com o eletro quando você for conhecido. Você vai ficar... Com certeza daqui a pouco o negócio vai bombar mais ainda e você vai ficar muito conhecido. É uma bosta. Porque cada vez que você vai no hospital sendo muito conhecido, o hospital tá com muito medo de você ter alguma coisa que ele não captou, então você vai pra fazer um exame e eles fazem 36. É, você fica preso no hospital. Eu fiquei... Aconteceu isso comigo três vezes já. De eu ir no hospital, falar, puta, me deu um negócio... Já aconteceu isso. Tava no restaurante, me deu um negócio no peito, eu falei, quer saber de uma coisa? Vou passar no hospital. É isso aí. Cheguei lá, o cara falou, deu um exame, deu um exame, fez um exame, me mandou na UTI, fiquei na UTI. Três horas. Cara, aí eu já não vou tomar. Aí uma hora eu falei pro cara, falei, brother, me diz uma coisa, você tá fazendo esse monte de exame porque eu sou conhecida ou porque você acha que eu vou morrer? Eu falei, é que a gente não pode deixar o senhor sair daqui porque se o senhor tiver alguma coisa é ruim pro hospital. Eu falei, então vou embora. Levantei e vou embora. Senão os caras ficam lá, ficam na punheta de tipo... Eles vão te investigar inteiro ali. Porque morre na manhã a notícia é no jornal. Entendi. Porque o cara morreu lá. Eles na esperança de que minha morte fosse noticiada. Olha, os caras não fazem ideia do que é a minha carreira hoje em dia. Os caras estão lembrando de tempos áureos. Não, eu vou sofrer muito porque eu... Você fica, né? Não, eu já fui pro médico com o argumento, meu saco tá esquisito. Eu já cheguei no médico, falei, não sei, doutor, meu saco tá esquisito. E tu não sabe o quanto que é humilhante tu tá na situação que tem um... Cara, esse maluco estudou sete anos da vida dele. De joelho na tua frente com uma cara assim, ó. Não tem problema. Olhando. Ele falou, mas o que que era? Eu falei, tá esquisito. Eu fui tomar banho, achei esquisito, pirei. Você nunca tinha olhado pro teu saco direito? Tô com câncer. Fudeu-se. E fui embora. É que câncer é um bagulho que dá medo. Porque é um bagulho que surge assim. E aí é isso. E aí pirei e cheguei lá e realmente tinha um cisto. Achei um cisto nesse dia. Tinha mesmo? Tinha. Você tá brincando? Juro, juro. O seu saco tava esquisito mesmo. Tava esquisito mesmo. E aí falei, pronto, tá esquisito mesmo. Sabe que eu tenho um cisto no meu saco e não sei? Então, não sei. Mas pra que se ele via? Esse cisto era ruim? Não, fica lá. Ah, porra. Isso não é nada. Só que eu achei. E aí... E eu falei, eu sabia, tá vendo? Eu sabia que tinha alguma coisa. Sabia que meu saco tava esquisito. Eu só falei que ele tava esquisito. Eu tô com esse saco há 33 anos, eu sei. Eu conheço o meu corpo. E aí... Então, mas assim, eu já fui pra caramba no médico. Então, eu falei, se eu ficar trancado em casa, eu vou ficar maluco? Eu vou fazer um negócio? E eu sempre gostei muito desse formato de noticiário, de mentira, de comédia. Que é um formato que existe mais velho que andar pra frente. Só que, apesar dele ser simples, fazer ele não é fácil. Porque tu precisa gostar mesmo desse gênero pra poder fazer. E quando a gente trabalhava no Agora é Tarde, lá da Band, o monólogo era a parte que eu mais gostava de fazer. Eu sempre gostei de fazer piada com notícia. E era o que melhor mandava na execução das piadas. As suas sempre eram as que mais encaixavam. Porque você tem um timing bom. Você manja pra caralho de humor. O Nigel, por exemplo, é um puta cara criativo. Mas assim, o Nigel entregava quatro páginas que você conseguia falar, Nigel, o que você quer, Nigel? O Nigel falava, vamos falar sobre o Miss Brasil. Eu falava, Nigel, isso não é assunto. Se ficar bom, você usa. O cara escrevia cinco páginas. A Fê é a Miss Brasil, a Fê. Pô, tem que fazer isso aí, cara. É. Pô, tem que fazer isso aí, cara. Vamos fazer. Vamos fazer. É a francesinha do Exo. A francesinha do Exo. Eu acho que nunca viu a luz do dia esse quadro, né? A francesinha do Exo. Chegou? O Enéia Zumbi. Ele fez. Isso aí é o seguinte, ó. O Camelho trabalhou comigo de gotelista, não, agora é tarde. Eu não lembro. E aí os caras ficavam empunhetando por umas ideias que eu falava, não, velho, não dá isso aí, cara. É Enéia Zumbi. O cara ficou batendo na teca do Enéia Zumbi até que um dia eu deixei. Falei, mano, beleza. Faz Enéia Zumbi. No segundo ano que a gente estava mais livre, entendeu? Que eu não precisava punheta de argentino tanto assim. Ai, meu Deus. Aí eu falei, faz Enéia Zumbi. Esse eu lembro demais. Feliz que ele ficou. Caramba, é porque assim, eu reconheço que eu talvez, talvez eu não devesse ter seguido tanto na liga do Nigel porque realmente o que o Nigel é um cara que assim, ele entrava muito na minha mente às vezes. Porque eu gostava de pegar o monólogo piada por piada. Nigel Goodman. Segue ele no Instagram. Nigel Goodman é maravilhoso. Um grande gênio. O livro dele é incrível. O livro dele é maravilhoso. Nigel é gênio. O livro dele é maravilhoso. E aí, ele fez umas piadas. Uma vez, eu estava no camarim do Comidians com ele e ele falou assim, Camacho, vou... acho que eu vou entrar e vou fazer qualquer coisa. Eu não vou fazer texto nenhum. Vou entrar no improviso e vou fazer o que vier na minha cabeça. Eu falei, Nigel, você é maluco, Nigel. Que porra é essa? Como assim? Não, vou fazer. Vou falar do Gabriel Medina. E o Gabriel Medina tinha acabado de ganhar tipo assim, o final de surf. E aí, ele subiu e da cabeça dele na hora, ele fez uma piada que ele falou assim, porra, cara, o Brasil nunca tinha ganhado surf. Porra, nunca tinha ganhado surf. E porra, eu fico impressionado porque porra, o Brasil tem que ser muito bom nessas coisas de vagabundo, entendeu? Futebol, porra, tinha ganhado futebol porque a gente nunca ganhou surf. É uma lógica boa. Maravilhoso. E aí, pronto. Cara, o Nigel, pra vocês terem uma ideia, eu queria sempre trabalhar as piadas do monólogo piada por piada. Eu ia na manha fazendo piada por piada. Isso aqui está boa, vamos para o próximo. Não, mas eu mandava redações. E eu, porra, no final do dia, eu já tinha ido no Pão de Açúcar ali do lado da produtora, já tinha tomado Red Bull, tinha tomado café, já estava, cara, desesperado, suando, duas páginas assim, espremendo. Nigel, o que que tu tem aí? Manda aí pra gente já juntar. Ele vinha com seis, cara. E eu falava, cara, Que ele escreveu nos últimos 15 minutos. A grande tortura do talk show é o monólogo. Porque o monólogo ele é cansativo pra caralho, ele é piada por piada. E eu acho que a gente nunca recebeu o devido mérito pela qualidade dos monólogos do Agora é Tarde. Porque eles eram bons, cara. Eu outro dia assisti uma porque deu um processo. Lembra que a gente fez uma... umas piadas com... É o seguinte, teve um meeting, meeting de fã, esses fã-meetings. Como é o nome disso aí? Meet and Greet. Meet and Greet da Avril Lavigne. E a gente fez umas piadas que era o seguinte, a Avril Lavigne fez um meeting greet, mas ela ficava de um lado e ela não deixava as pessoas chegarem perto. E aí a gente começou a botar o que que cabia entre a Avril Lavigne e a fã. E aí a gente botou era três André Marques, a Torre de Pisa, a gente fez isso aí. E a menina que tava na foto do... Do Meet and Greet. Do Meet and Greet, que a gente usou pra fazer a piada, tocou um processo em mim. Eu respondi um processo por causa disso. Mas ela perdeu? Ela perdeu. Ela perdeu. Ela perdeu. Processou especificamente a mim. E aí eu fui olhar o monólogo, o que que eu tinha dito. E aí eu vi três assim, eu falei, cara, era bom. Cara, sabe... O Aguadaptagem não teve chance. Não. Não teve. E porque... E outra coisa que é um dos melhores momentos, um dos melhores quadros, cara, que a gente já fez e que também não recebeu o devido crédito, era a agenda presidencial dos candidatos, acho que foi na segunda eleição da Dilma. Era muito bom. Era muito engraçado. Aquela eleição a gente acertava demais. E outra, eu acho que eu nunca te contei isso. Logo, o fim do Aguadaptagem foi um negócio que me pegou muito na época. porque a gente, depois de muito lutar, quando entrou o Lino... É, mudou o ano, né? A gente fez 2014 penando, sofrendo, brigando com o diretor. Era uma briga geral ali, né? Era emissora, tu, diretor... Pra mim foi muito difícil, Camejo, porque me chamaram pra fazer um programa que não era meu, né? Era um programa de outra pessoa. E eles com essa... Aliás, uma oportunidade muito legal que me foi muito bacana, foi importante porque muita gente me redescobriu também porque pensava que eu era o psicopata das piadas fora de contexto e aí percebeu não, o cara é legal, o cara é uma conversa legal e tal. Mas eu fui colocado num formato que não era pra mim, era pro Porchat, que era pirueta, arco e flecha, cambalhota. E eu falo, não, eu gosto de conversar isso que a gente tá fazendo aqui é o que eu gosto de fazer. E eu não conseguia fazer isso. É, isso é um problema que eu sempre tive e eu até falo com o Murilo sobre isso quando a gente conversa sobre TV, que eu acho que até o De Noite padece desse problema, mas não é culpa deles, eu acho que é culpa das emissoras que é, eu acho que esses programas de comédia tem tempo demais de arte. É tipo assim, 52 minutos. É muito grande. Muito grande. Cara, quarentinha. Muito grande. Era assim, cara, excelente eu acho grande. Você sabe que o Tá No Ar tem tipo 20, né? Mas eu acho que é o ideal. 20, 20? O Jornal de Casa eu não passo de 20 por causa disso. Pra mim eu acho excelente. Comédia é um negócio que cansa. comédia boa cansa que você fica rindo e por uma hora todo dia... Mas você roteirizou muita coisa. Como é que você lidava com a frustração de fazer uma coisa boa e não emplacar? Porque você não fez só pra mim, você trabalhou comigo, você trabalhou com o Danilo, você trabalhou com o Porchat. Você era desencanado mesmo com as coisas que você... Não, com o tempo eu comecei a me desencanar porque logo muito cedo, logo na época do Danilo mesmo, eu já aprendi que as coisas nunca iam ficar iguais quando a gente escreveu no papel. Mas é porque são muitas forças atuando ali, né cara? A emissora atrapalha de um jeito que se largasse na mão dos comediantes ia ser incrível, entende? Mas será? A questão é essa, incrível pra quê? Incrível de qualidade ou de resultado? Ah, então, aí é que tá. Mas a pergunta é de um milhão de dólares, né? É, porque infelizmente é isso, né? Até que assim, como eu te falei, eu acho que quando a gente chegou naquela segunda fase do Agora é Tarde, que a gente encaixou. É. Encaixou assim e tava legal e esse episódio que eu nunca te contei, eu acho. Acho que uma semana antes de acabar o programa, eu tinha ido com o Murilo, a gente foi num show no Ibirapuera, na época que o mundo era mundo ainda, e a gente saiu e tava... Na época a gente tinha... Com o Danilo, era Mesa Vermelha, eu não lembro o nome que a gente tinha dado pra esse quadro da quinta-feira, que era o quadro que a gente falava das notícias e tal e tal. Não lembro, não lembro. É uma mesa redonda. Era tipo assim, mesa redonda, um negócio assim. E aí a gente, os roteiristas já participavam. Eu, Nigel, Tonquiel, a Francine participava também, sempre tinha um negócio. Eu beijei a boca do Otto por sua causa. Exatamente. Nesse grande dia, nesse grande momento da televisão. E naquele dia que eu fui com o Murilo, a gente tava lá, assim, dez pessoas falavam com a gente, sete iam no Murilo, três já falaram comigo. De ser reconhecido por causa do programa. Do programa. E eu fiquei assim, hum, e o Murilo olhou e falou, o que é aí? É. O negócio é aí, hein? E porque a galera realmente tem essa ideia, né? De como na época eu tava contigo no Agora é Tarde, o Murilo tava no SBT, que a gente se odeia. É. A gente sempre foi amigo, sempre deu um rolê. E aí a gente, ele falou, ih cara, tem um negócio... Não especificamente com o Danilo, mas com o Murilo mesmo. Com o Murilo, sim. Ok. E aí a gente tava lá, porque o Murilo é meu amigo, Miliano. E ele falou, ó, tem um negócio aí, cara, tá rolando. Aí eu falei, porra, cara, tá rolando. A galera está começando a descobrir o Agora é Tarde ali na Band e tá rolando um negócio. Na virada do primeiro pro segundo ano, as pessoas podem procurar no YouTube, aqui tem programa que a gente fez com a Luísa Marilac, com o Danilo Stubach. Essa entrevista da Luísa foi demais. Com o Rubinho Barrichello. Também foi outra grande entrevista. Muito, a gente fez, mas assim... Essa da Luísa, eu lembro, porque foi na reta final, eu acho que eu já tava meio sacramentado no fim do programa, a gente já sabia. E foi uma puta de uma entrevista maravilhosa. Mas ali tinha liberdade, o segundo ano tinha liberdade, a gente mudou o estúdio, eu tava com a roupa mais à vontade, o segundo ano de Agora é Tarde, eu fiz, a gente fez, né, 20 dias do programa que a gente sempre sonhou. 20 dias. Que foi quando o diretor mudou e a gente tem ali o registro de 20 dias de programa incrível. Infelizmente, a Bandeirantes já tava numa baixa terrível. Tanto que a nossa estreia no segundo ano do Agora é Tarde, a gente estreou depois do Mundo Segundo os Brasileiros. Olha, a gente começou o programa Agora é Tarde com 0.6. Então assim, como é que você vai crescer a audiência de um programa à meia-noite e meia que tá pegando o 0.6? Não existe isso. Então assim, os outros programas vão muito bem porque eles pegam muito bem. Então assim, você consegue segurar. Mas ninguém depois da meia-noite consegue levantar. Então a Bandeirantes já tava numa baixa terrível. Três meses depois que o Agora é Tarde acabou, se você fosse na Bandeirantes, meu irmão, não tem mais programa. É, não, era assim, a produção tá vazia. Era jogo de game, programa de game, programa de igreja. E deu. E veio isso, sim. Porque foi isso, os caras já tavam numa baixa, mas a gente se divertiu pra caralho, a gente ria muito. Ah, foi muito bom. Nossa, foi uma época muito incrível. E era muito... Porque dessas ideias malucas que o Nádio propunha, eu lembro que teve uma que ele brigou também muito, que hoje eu vejo que com toda razão tu vetou, porque assim, vocês viram a maluquice do Nádio Goodman. Ele queria que a gente fizesse o encerramento do programa igual o encerramento de Tokukatsu do Jasko, que terminasse com o Rafinha de Samurai dando um chance. E tipo, os créditos... É que todas as ideias eu gostava muito, mas eu falava, pronto, ninguém vai entender. Vamos já pro seu Johnny, seu Johnny é o seguinte, a gente vai colocar os créditos japonês nesse programa aqui. Porque não tem o menor cabimento. A gente fez um encerramento logo no final do programa, a gente fez um encerramento de Hulk, que começou a tocar tan, 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 e eu ia em direção ao estúdio, aí a câmera ia filmando. E eu lembro que no final a gente estava tão maluco já, porque assim, o ouvinte, aí o nosso espectador pode julgar. Imagina que vocês têm um programa na televisão e eles falam que esse programa vai acabar, tipo assim, com umas semanas de antecedência. O que você faria? A gente começou a tocar o foda-se. E, Tânia, só que chegou num ponto que a gente tocou tanto o foda-se que eles meio cortaram pela metade da semana, né? Eles não deixaram, eles não deixaram. Eles não deixaram a gente até o final. A gente tinha mais uma semana de programas e eles acabaram antes porque eles ficaram com medo do que a gente poderia fazer. Acho que quando chegou no ponto que o teu pai deu o monólogo... Chegou o pai do Rafinha para dar o monólogo. Meu pai fez... E fez bem. E fez bem, cara. Incrível, incrível, incrível. Entregou tudo direitinho. Porra, vou botar o link na descrição do vídeo do meu pai fazendo o meu monólogo. Surpreendente. Cara, essa história da TV foi muito boa porque assim, foi realmente alguns dias que a gente fez e que a gente está com o foda-se total. Teve monólogo de pontinho. Isso. Nossa, teve muita coisa, cara, que a gente fez ali que foi uma idiotice completa. Eu fiquei muito feliz. Dividido, né? Sentimento dividido porque eu sempre quis te incluir em vários projetos e a partir de um certo momento você falava, Rafinha, não posso que estou produzindo para mim. Foi uma virada muito legal porque você fala, porra, beleza. Que ótimo que o cara está tendo a oportunidade de crescer ele. Porque na verdade, é foda isso, né? Faltam roteiristas de humor mesmo. Por quê? Porque basicamente todo roteirista de humor é comediante. Quando esse comediante ele é bom, ele acaba tendo carreira. É. Então assim, o Léo Lins era roteirista, você é roteirista, o Nádio é roteirista, o Nádio escreveu livro, você faz teu projeto lá na tua casa. Quer dizer, uma hora você fala, porra, vou ficar aqui, né, me degladiando para convencer os outros a querer a minha piada ou vou escrever a minha piada para mim mesmo? É, não, e assim, eu acho que o que mais pegou para mim nesse processo todo foi porque a televisão não tem... Eu não sei se isso acontece nos Estados Unidos, porque eu não tenho a noção do mercado de lá. Mas aqui no Brasil, assim, a gente... Eu acompanhava, por exemplo, a trajetória do Conan O'Brien, que ele foi roteirista Louis Simpsons e Blau, foi para a TV. Você pega o David Cross e o cara que faz o Saul Goodman lá. Eu acho que ele... Bob Ionekirk. Mr. Show? Como é que é? Mr. Show. Antes disso, ele escrevia o Saturday Night Live. Então, ele... Roteiro, Blau, conseguia passar. E nisso, assim, ele chamava o Sarah... Plano de... Era quase um plano de carreira. Plano de carreira. A Sarah Silverman fez a mesma coisa, mais uma galera... Então, essa sequência acontecia. Chris Rock escreveu o Saturday Night Live e foi para frente. David Spade, etc, etc, etc. Eu achava, quando eu comecei a escrever o roteiro que aconteceria isso comigo, naturalmente. Que eu estaria na televisão escrevendo o roteiro, alguém ia chegar na TV e falou Pô, Camês, faz um negócio você aí e vamos ver o que está. Isso, vamos fazer o que ele vira. Mas não, eu aprendi muito rápido que a TV brasileira não tem essa visão do plano de carreira que você pode fazer uma categoria de base para novos talentos. Pegando até mais barato, de repente, os caras iam marrando num contratinho excelente daqui a alguns anos. Claro. Mas não, eles não tapam um buraco abrindo o outro. Então, eles preferiam me manter no roteiro, continuam escrevendo que a gente pega um outro cara aqui. Mas é que tem tão pouco, posso te falar, Camês? É, talvez seja isso mesmo. Tem tão poucas pessoas que escrevam como você, que é difícil, é muito difícil mesmo encontrar roteirista que sabe. Porque assim, você encontra roteirista de humor, mas roteirista de piada é muito difícil. É difícil. Todos os projetos de comédia que eu fiz, que eu me envolvi, eu em algum momento falei, tipo, posso mexer? Porque, mesmo que o cara seja de humor, você percebe que é uma construção muito legal, incrível. Por exemplo, eu fiz uma série chamada Eu e Ela e Um Milhão de Seguidores no Multishow de comédia, o roteiro da Tati Bernardi. A Tati é foda, manda bem demais. Não foi especificamente ela que escreveu, ela tinha uma equipe que escrevia. Todos os roteiros eram muito legais, mas faltava punch. Talvez ela tenha, a equipe especificamente não tinha. O punch é que é foda. que só o stand-up te dá, cara. Essa necessidade, você tá no palco, você tem que entregar uma piada, 20 segundos de texto, é uma parada que é só o stand-up que te dá, cara. E eu sinto muito pelo preconceito que a galera da audiovisual tem com o stand-up, porque não deveria. Porque é uma ferramenta incrível para o cara que quer escrever comédia. Vai fazer stand-up, cara. Vai pegar a bazinha aí, vai se foder, vai pegar silêncio mesmo para você ver como é que é, sabe? Muda muito. Vai entender o que é, como é que funciona uma piada, né? É isso, né? Como é que o teu pensamento tem que ir, como é que você... Mas assim, toda essa construção que a equipe da Tati te deu de roteiro, por exemplo, é uma coisa que eu talvez não tivesse condições de fazer. São habilidades diferentes. Diferentes. Então assim, o roteiro todo era muito bom. Mas aí, lá nos Estados Unidos é louco, né? Porque assim, eu não sei se eu te contei isso. Eu assisti table reading. Table reading, sabe o que é? Você pega a equipe, você tem o roteiro, todo mundo senta e lê o roteiro. Eu assisti table reading do The Office e assisti table reading do Parks and Recreation. demais. Porque eu conhecia o Greg Daniels, que é o cara que era um dos criadores dos Simpsons e tal, que ele me adorava. E aí eu tinha a reunião, ele pedia pra ter a reunião. Eu acho que ele fez Space Force agora, o Greg Daniels. O Greg Daniels é fodido. Com o... Ai meu Deus, o Michael Scott, o Steve Carell. O Steve Carell. É, é esse cara. Gostava muito de mim, a gente teve umas reuniões e tal e... E aí eu lhe pedia pra marcar reunião nos lugares. Eu fui lá onde era o The Office. É louco, porque não é um estúdio. É realmente um lugar de escritórios que eles montaram, né? E aí eu via o Table Reading dos caras. E assim, o Table Reading nada mais é do que os atores lendo o roteiro, todo mundo com o roteiro na mão. E ao redor da mesa tem todos os roteiristas. Então os roteiristas vão fazendo marcações do que a própria mesa achou engraçado. Entendeu? Porque tem vezes que eles fazem o Table Reading com uma plateinha. que aí você já sabe se é engraçado ou não, entendeu? Entendi. Os caras, por exemplo, o Saturday Night Live, eles fazem o programa antes do programa que vai pro ar. É isso. Eles fazem... Eles têm todo... Tem uma primeira sessão. Uma primeira sessão que dura uma hora e quarenta. O ao vivo deles tem uma hora e dez. Então, da primeira pra segunda sessão, eles cortam esquetes. cortam esquetes, mudam piadas. Então, assim, eles fazem um show ao vivo, um show pra um público e depois o show ao vivo com outra plateia. Olha aí. Sai uma plateia e outra outra. Então, assim, eles se preocupam muito com o resultado das piadas. E no Table Reading foi do caralho ver aquilo. Tipo, os roteiristas quando viam que o negócio funcionava, pum, apanotavam. Mas aí tem um outro ponto que é uma parada que eu acho que lá eles têm um pensamento além daqui porque no Table Reading o ator já tem que fazer com tesão ali. Sim. Não é uma letra... Ah, não sei o que. Não, não, não. Não, é você estar entregando a piada. E eu acho que... Eu tenho minhas dúvidas de que você aqui no Brasil teria esse comprometimento porque eu acho que tem que ser um projeto que tem que ser abraçado por todo mundo. Mas aí quando... Eu acho que quando o comediante percebe o resultado ele começa. Ele quer fazer rir, cara. Todo comediante quer fazer rir. O problema é esse que muitas pessoas que fazem comédia aqui não necessariamente são comediantes. Exatamente. É um problema. Tem dois tipos de comediante. É foda. Tem o comediante que está pelo palco, pelo holofote e tem o que está pela comédia. Você consegue, se eu te falo, você já montou um ranking na tua cabeça de quem pode ser, entendeu? Não, tem muita gente que trabalha com humor que não necessariamente é engraçado. É. Ou não é o produtor de humor. É. Porque o Brasil tem esse costume da novela, do exagero e é foda, cara, você pegar um ator de novela e fazer algo engraçado. Porque a graça para essa galera que é ator e atriz é o... E é um exagero que você fala, Bruno, não é nem real isso. Eu sofria muito com isso. É um negócio que eu tenho ainda... O Jornal de Casa está sendo bom para mim também por isso, porque a primeira coisa que eu estou fazendo de mim mesmo, assim, sem pensar muito. Estou só jogando as coisas que eu acho engraçado e pronto, o resultado está vindo. Mas sempre teve esse... Pô, será que isso é... Bom, por exemplo, eu sempre gostei, talvez pela minha formação do direito, eu sempre fui meio de humanas, então eu sempre gostei muito disso. Então eu estou colocando umas coisas meio cabeçuda no jornal sem muita preocupação, que era um pensamento que eu acho, até um pouco elitista da TV, da gente fazer uma piada e o cara cortar dizendo não, aí a pessoa não vai entender. Tipo, ou seja, o executivo, ele está a partir do princípio que o espectador dele é burro e não vai entender. aí você deixa medíocre toda a produção porque é por preconceito, por elitismo e é isso. Eu não sei. Porra, cara, eu tenho... Eu fico na dúvida. Não, no teu caso que faz agora o teu projeto na internet que está criando a tua identidade e que pode se dar o luxo a não se conectar com a multidão, perfeito. Tá. Mas, eu sei... O problema é número, né? Então, a questão é número. Então, mas eu acho que é um negócio de censura prévia. Tipo assim, o pensamento dele pode até ter uma certa lógica. Mas ele já aplica isso de forma tão a ferro e fogo que aí já não... Ele mata... Qualquer inovaçãozinha já morre. Perfeito. Mas te dou um exemplo. O Tá No Ar. O Tá No Ar é um programa que ele é muito legal. Muito bem escrito, muito bem desenvolvido, muito bem atuado. Puta, ele é perfeito. É uma coisa que a gente não imaginava, não imaginaria há 10 anos atrás que a televisão aberta poderia ter. Ele tem 20 minutos. Em 20 minutos ele derruba a audiência da televisão. É. Ele derruba. Só que como a Globo é muito poderosa e ela, felizmente, se deu o luxo, ao luxo de perder público e fazer algo bacana. Ela se deu ao luxo de apostar num projeto que institucionalmente é importante para a emissora. É tipo assim, ah, vocês estão fazendo comédia sofisticada, vocês não sabem o que eu posso fazer. Ela vem e faz um projeto do caralho. E a imprensa abraçou esse projeto. Porque se fosse um programa como esse em qualquer outra emissora, a primeira notícia é tá no ar, derruba a audiência. Na Globo eles conseguiram criar essa assessoria que fala do Adnet, que fala da esquete tal, que toca no assunto da política. É, que toca como humor de renovação, né? Isso. É, claro. Com humor de renovação. A Globo precisava mesmo renovar, era esse clamor da imprensa para cima da Globo e a Globo foi lá e atendeu. Então a imprensa abraçou. Mas se você vai perceber em resultado, é tipo, pum, perde assim, para a praça é nossa para caralho. Então, mas aí é a questão do investimento de linguagem mesmo, que foi esse caso, sabe? Porque aí eu acho que o próximo programa que surgir lá de esquetes, já não vai ser um choque mais tão grande. Entendeu? Então vai ser um... Que o brasileiro está acostumado com dramaturgia longa. Exato, exato. E o brasileiro não gosta de mudanças em geral. Eu acho isso bem doido. Porque enquanto eu sinto que no mercado americano você abraça de uma certa forma mudança, até que o Serial de Night Live tem 40 anos e já mudou o elenco zilhões de vezes. E eu, aqui, vídeo se esquecer. Se esquecer quando mudou a formação, o quanto que chacoalhou e a galera, ah, não sei, não quero, não gostei. Antigamente era melhor. Mas é um costume muito brasileiro esse. É brasileiro. E posso te falar, esse foi, eu estava falando o negócio do Agora é Tarde, a Bandeirante subestimou muito essa vontade do brasileiro de não mudar. É, não muda. Então na cabeça, olha só, na cabeça da Bandeirante, olha só, eles falaram, não sai o Danilo, entra o Rafinha. No mesmo programa, com o mesmo formato, da mesma forma, com o mesmo tempo, não, tem que, se é para mudar, vamos mudar radicalmente. Então assim, eu paguei um preço muito alto por fazer um programa que não era meu. Quase como tipo, o cara pegou um programa, roubou a ideia, virou um puta negócio. Com o mesmo nome, tudo. Eu bati o pé, falei, não pode ser o mesmo nome. Imagina, Rafinha, olha o Tonight Show nos Estados Unidos, que teve o dia e lendo. Mas a gente não está ali ainda, a gente não está nesse lugar, não é isso. O brasileiro é assim, ele é o cara, e o brasileiro é muito da pessoa, é muito pessoal, exatamente. Ele gosta do Silvio Santos, para o resto da vida. Você pode ver, por exemplo, não é o De Noite, é o programa do Danilo, entendeu? Não era Agora é Tarde, era o programa do Rafinha. Isso, isso. É o programa da Fátima, não é o Encontro, entende? É aquilo. Certa, nesse caso, olha que eu tenho várias restrições, mas nesse caso, eu tenho que dar o braço para você, que a Record acerta muito. Porque a Record é o programa da Sabrina, o programa do Porchat, o programa do Mion. Acabou, cara, é isso, é o Faro, é o Faro, é a hora do Faro. É a hora do Faro. Coloca o nome. É isso, coloca o nome dos caras, e é isso aí, entendeu? Não tem. Então, e eu, e outra, eu posso me dar o luxo do seu jornal de casa, não ser Vitor Camejo, porque sou eu, toda hora sozinho, é só eu ali, num quadro fechado, então é outra coisa. Mas, lá a Record, nesse ponto, é a que é certa. Se tu entrasse lá e fizesse o programa do Rafinha, é outra parada. o cara compra pelo pela pessoa, é isso, é muito mais simples. Mas eu acho que é um costume, o brasileiro tem um costume estranho com a comunicação com a televisão, e o problema da televisão também é que tudo ficou muito popular, bro. É. Eu te falo, mesmo o Multishow, que a gente fez uns programas, o Multishow é um canal que eu acho muito legal, ele aposta, ele inventa, ele testou mil coisas comigo, umas coisas funcionaram, outras coisas não funcionaram, outras coisas tiveram segunda temporada, outras coisas pararam na primeira ou foram pra terceira, mas eles testam pra caralho. Mas o Multishow é um programa que há 10 anos atrás, por exemplo, figuras como o Sérgio Malandro não pisavam. Porque era um programa, era uma, ah não, imagina, Sérgio Malandro é SBT, é TV aberta, ou queria fazer algo mais popular. Hoje em dia você liga o Multishow, o Multishow entendeu. Não, não, calma aí. a classe D já tá aqui na TV a cabo. É, o Paulo Gustavo levou todo mundo. Virou? Já era. Virou. Tomou de assalto ali, já era. Tudo humor carioca, exageradaço pra caralho. É isso, então. Às vezes eu acho que já cairia bem uma certa variação lá dentro do Multishow nessa forma. Porque às vezes eu sinto que a galera assiste e gosta, mas é meio pelo conjunto da obra, entende? Não é que acho, não é que tem uma piada boa, é que tudo está gritando humor. Tudo, olha aqui, é humor, certo? Então não tem exatamente, então acho que perde, acaba perdendo uma parcela que dentro da programação caberia um tanuar ali no meio, entende? Acho que o tanuar era muito mais do cabo do que da TV aberta. Concordo, concordo. Como é que foi pra você, Camilho? Você estava fazendo trabalho pro Comedy Central, onde você fazia casting, basicamente. Eu produzi a... Abre pra mim, o grande Matheus. Acho que é o próximo convidado, eu acho. Gente, esse foi o Vitor Camilho. É assim que acaba. Não posso deixar a pessoa esperando aí não. Acaba com o cara da pizza que chegou aqui. E aí me fala, pede pra Dercy calar a boca, dá um tiro nela pra mim, Matheus. Me fala, Camilho. Aí você fazia lá o trabalho pro Comedy Central? É, eu produzi duas temporadas do elenco do Comedy Central. Tá. E aí foi um trabalho muito legal também, porque eles me deram uma missão de também mudar o perfil um pouco do que estava acontecendo ali dos comediantes, porque eles não tinham muito contato com a cena, a comédia em si. Como eu estava vivendo isso muito ativamente, no meio da galera, conhecia todo mundo, de falar assim, Camilho, ajuda a gente a mudar um pouco o perfil do stand-up do Comedy Central. Então, eu falei, tá bom. E comecei a falar com a galera e comecei a implementar certas coisas. Como, por exemplo, pro Comedy Central até então, eles achavam que não existia mulher comediante no Brasil, por exemplo, do stand-up. Era todo mundo homem. E aí, a gente conseguiu nessa temporada, em duas temporadas que eu fiz, a gente teve recorde de participação de mulheres, recorde de participação de comediantes pretos. A gente teve pelo menos dois comediantes de cada região ali representados, então foi muito plural. A gente teve trans, a gente teve lésbicas, gays, bissexuais, falando abertamente sobre isso. E, pasme, a audiência aumentou. Então, eles fizeram do tipo, pô, tem um negócio aqui, tem um trabalho sendo bem feito. E isso, na época, houve certa crítica até de alguns comediantes que acharam que estava sendo muita lacração do canal, mas os resultados vieram. Então, o canal ficou muito feliz e viu que isso rendeu um festival do Comedy Central que eu produzi também. O Comedy Central Fest, ele nasceu, ele aconteceu há dois anos atrás e só existia Estados Unidos, Buenos Aires, México e Colômbia. O primeiro do Brasil fui eu que produzi junto com eles. Então, foi muito legal, cara. E foi bom porque muita gente entrou nessa leva, assim, na Comédia Stand Up que hoje estão bem. A Bruna Braga foi um desses nomes que entrou durante esses dois anos e agora está na Globo, por exemplo. O Yuri Marçal também começou a ficar conhecido e foi, eu levei lá para o canal. Os meninos do Cabral já estavam também. Então, do tipo assim, o Hélio de La Penha voltou a fazer stand up e foi para o Comedy Central. Lá, a gente começou com ele, ele voltou a fazer. E foi legal ver ele ali, depois com a história que ele tinha no caceta, a gente trazer ele para a Comédia de Stand Up e ele lá e mandou bem. Foi lá. Agora, quando você fala a coisa da lacração, vamos entrar nesse tema que eu acho interessantíssimo. Realmente, muita crítica de que, pô, por que que esse cara entra, tem que ter mais mulher, tem que ter uma porcentagem, uma cota ali. Uma cota. Por que que você sente que isso é importante e você concorda um pouco com essa crítica de que atrapalha um pouco porque afinal de contas quem tem que estar lá é o cara que é mais engraçado? Exato. Eu acho que não é o ideal, mas eu acho que no primeiro momento a cota é sim muito importante. A cota, ela dá oportunidade para... É meio paradoxal porque eu sei que a cota ela inclui através da exclusão. Ela inclui tendo que excluir outras pessoas. Às vezes o cara que é engraçado mesmo. Sim, ela inclui através da exclusão. E isso é polêmico mesmo. Mas eu acho que tem resultados muito favoráveis disso. Porque, por exemplo, é muito doido a gente pensar que até 2019 você não tinha um cara preto falando da negritude dele ali na televisão. E não só isso, porque também se cria esse... Eu tenho muitas restrições ao progressismo dentro da televisão porque eu acho que ele é feito de forma errada. Por exemplo, você tem... Pode ver mesmo até quando a gente escuta os comediantes pretos. Chegou num ponto que eles falam ok, eu quero fazer, eu aceito, mas eu vou ter que falar só sobre racismo porque minha vida não é só racismo. Minha vida é mais do que isso. Claro, claro. E eu quebrei um pouco isso lá dentro. A gente fez um outro quadro depois lá dentro do canal. Um outro programa. Acho que foi até o... Teve o Comediante Resolve Problemas do Mundo que esse sim tocou em alguns temas mais assim. e logo depois até dentro do próprio... Essa última temporada que teve, que foi a primeira temporada remota, foi uma consultoria que eu dei lá dentro e quebrou já essa ideia de que o Comediante Preto fala de racismo, o Comediante Mulher fala de machismo. Você está aqui para você falar dos seus problemas e mais nada. Mas eu acho que a cota é um primeiro passo para trazer essas pessoas. A partir de que essa representação está feita, você começa a relaxar esse sistema, entende? E, por exemplo, é uma coisa que... É como eu falei, a cota ela inclui excluindo, mas a partir do momento que essa representação mais democrática está feita, você começa a realmente equalizar as coisas, entende? Eu fico meio... Eu concordo plenamente. A minha... Eu fico meio dividido por um... Por... Eu não sei como tratar e quem teve que tratar é você. eu acho que eu também poderia ter puxado mais essa pauta dentro do Comedias, por exemplo, que a gente nunca pensou nisso. Até porque eu nunca me meti no casting nem nada disso. Só me meti quando alguém era boicotado e eu me meti. Isso é um outro assunto. Assunto para o offline. Com certeza, com certeza. Então, assim, eu acho que eu poderia ter ajudado mais, por exemplo, no crescimento. Eu poderia ter olhado. Mas eu fico pensando muito isso, assim. É importante, sim, que você dê espaço para as mulheres fazerem e participarem e estarem ali. Talvez, sim, ainda hoje, por ter muita oportunidade e querer quebrar um pouco isso, às vezes, mulheres não estão vividas ou que não tinham subido tanto no palco tenham oportunidades que outros que estão há muito tempo não estão. Mas de que forma você vai realmente normalizar a presença da mulher na comédia? Às vezes, é empurrando um pouco mesmo. Foi empurrando, cara. Eu não tenho nenhuma dúvida de que... E hoje, muitas das mulheres que começaram com você lá, talvez tenham se apresentado 15 vezes e tenham feito o teu programa, depois, com aquele empurrão, hoje viraram profissionais e melhoraram pra caramba. Eu não vou longe. Vou dizer a Giovana Fagundi que estava no pânico até outro dia, sabe? Foi e entrou nessa brincadeira, sabe? A Bruna, que está na Globo, também, entendeu? A Bruna tem o talento dela, mas eu não tenho dúvida de que a exposição e o know-how e a experiência que ela teve dentro do programa teve alguma contribuição, entende? O próprio A Culpa é da Carlota, que nasceu depois, que é meio o saia justa, né? Ali do Cabral, também nasceu de uma iniciativa parecida e foi muito bom, está sendo muito bom para as meninas. A Bruna Luiz está voando, é gigante. Então, tem isso. Então, foi um choque de gestão, vamos assim dizer, que causou problema, foi um remédio amargo, mas eu não tenho dúvida porque isso não ia acontecer naturalmente. A gente esperou 2020 anos depois de Cristo esperando acontecer e nunca aconteceu. Então, precisou isso acontecer. então eu não tenho a menor dúvida de que foi uma medida necessária e eu faria tudo de novo mil vezes. Acabei, Jô. Obrigado. Imagina. Do caralho. Jornal de Casa, que quando é que você posta? Cara, então, está saindo toda quarta-feira, às vezes sai na quinta, porque eu sou só um. Não é assim que faz, caramba. Tem que ser dia fina. Eu sei. Aí na quarta-feira você começa a receber BDM do pessoal te xingando. Eu não posso prometer, as pessoas já me xingam, mas assim, eu tenho isso ao meu favor, que pelo menos a galera que assiste Jornal de Casa é muito legal, porque eles entendem que eu faço tudo sozinho e eles realmente não reclamam. Minha taxa de reclamação é muito baixa. Ah, é? Muito baixa. E outra, eu tenho uma coisa legal que é o grupo do Telegram de apoiadores do Jornal de Casa é tipo gigante. É tipo, tem mais de 500 pessoas já, então é tipo, acho que é um dos projetos da comédia, acho que é um dos projetos mais bem apoiados, assim. Eu tenho hoje no Apoia-se mais de 600 apoiadores. Oi? Que do caralho, mano. Então tem muito apoio. Eu quero saber mais sobre isso. Sim, sim, sim. Vamos conversar, a gente fala disso. Então eu quero mandar um grande beijo para a galera do Apoia-se, a galera dos meus apoiadores e sem eles o jornal não existiria. O jornal hoje de casa, ele é financiado coletivamente, assim, e de maneira muito espontânea. Tipo, a contribuição que eu peço no site é 5 reais. Então, e cada um pode dar mais, quem der mais, quiser dar mais, obrigado. Mas se você não pode, você dá 5 reais. 5 reais por mês? É. E assim, está indo. Olha a oportunidade aí, Matheus, que nós estamos aqui penando para pagar as contas, fazendo teste de PCR em todo mundo que vem aqui. Eu faço 5 reais, assim, nessa brincadeira os meus financiadores conseguiram custear com que eu, por exemplo, trocasse o computador, arrumasse o computador melhor para escrever. Eu já tenho um TPzinho lá que eu consigo fazer o jornal, entendeu? Microfone, gravador, foi tudo custeado pelos apoiadores. Pesquisa, roteirista que eu pago para me ajudar às vezes em piada. E tudo está sendo... Então é custeado e me protege de não fazer piada. Eu posso fazer piada com a Globo, posso fazer piada com a SBT, posso fazer piada com coisa, posso fazer piada com empresa. O melhor de ter... O que você está fazendo é incrível. Basicamente, o que eu faço sem ter um serviço de apoio direto. Mas assim, você ganhar dinheiro com a tua liberdade te permite... É o sonho, cara. É o sonho, é o sonho. Ninguém quer ter carro Mitsubishi, o cacete. Eu quero só não ter rabo preso. Exato. Cara, é a tranquilidade que eu tenho de saber que fim do mês eu consigo ter uma remuneração que não vou ficar rico, mas me permite viver de maneira ok. Sendo um jovem adulto em São Paulo, tranquilo. Vou ter Ferrari Mitsubishi? Não. Impossível. Mas estou aqui levando. Até porque você vestido desse jeito numa Ferrari, o pessoal vai achar que você roubou ela. Exatamente. Por isso que normalmente eu passo mais tempo de terno justamente para não dar essa impressão. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Não se esquece de se inscrever no canal. Também acessa o projeto do Camejo que vai estar com o link na descrição. se o Matheus colocar aqui e nunca coloca, nunca lembra de colocar. Se não colocar eu apareço nos comentários e eu coloco. O Rafinha fixo o primeiro. Eu fixo. Beijo grande, gente. Valeu. Tchau, tchau.